É o doze, eu quero doze dentro do meu coração É o doze, eu voto doze, tá na boca do povão É o doze, eu quero doze dentro do meu coração É o doze, eu voto doze, tá na boca do povão Gustavo Frutti abre no seu coração No esporte, na saúde e também na educação Curitiba quer mais, trabalha em muita série Gustavo é doze, tudo isso ele é Gustavo é doze, tudo isso ele é Valeu Gustavo!